O Tribunal Federal iniciou uma votação que definiu que os estados não podem instituir uma alíquota elevada de ICMS sobre a energia elétrica e de telecomunicações. Quem vai explicar mais sobre esse assunto conosco agora é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Processo Tributário, Igor Mauler Santiago. Igor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Gostaria de abrir aqui com a primeira, nossa primeira pergunta. Os ministros, eles já reconhecem a inconstitucionalidade dessa alíquota, tanto para telecomunicações quanto para a energia elétrica. Mas Santa Catarina, por exemplo, já incide uma alíquota de 25%. Quais são os impactos dessa medida na receita dos estados? Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, essa decisão se justifica por conta de um princípio constitucional que se chama seletividade. Os impostos sobre o consumo, o ICMS é o grande imposto sobre o consumo brasileiro, eles devem incidir mais pesadamente sobre bens e serviços supérfluos e mais suavemente sobre bens e serviços essenciais. Em nome, claro, do suprimento das necessidades das pessoas, da capacidade contributiva. Quem consome bens de primeira necessidade não demonstra riqueza. Quem consome bens de luxo demonstra riqueza, que pague mais imposto, que suporte mais imposto. O que o Supremo disse é o óbvio. Energia elétrica e telecomunicações no nosso mundo não são bens supérfluos, são bens essenciais, insumos básicos da economia, sobretudo nesse momento que a gente vive de uma hiperconectividade, como é que eu vou dizer que telecomunicação é luxo, não tem nenhum sentido. Então o que o Supremo disse foi, não é possível aplicar uma alíquota maior do que a alíquota básica. Qual que é a alíquota básica dos estados? Normalmente 17% ou 18%. Varia em alguns estados 17%, outros 18%. Então telecom e energia tem que ficar nessa alíquota básica do estado. Eu não posso dizer a minha alíquota básica é 18%, mas para telecomunicação é 25% ou é 30%, tem lugar que chega a 30%. Energia elétrica é 25%, 22%, não pode. Tem que ficar no piso, na alíquota básica de cada estado. Justamente reconhecendo que se trata de bens essenciais. O impacto disso, a sua pergunta, o impacto disso para a receita dos estados é sobretudo, eu acho, um impacto para o futuro. Porque o ICMS, nós estamos tratando aqui de ICMS, é um imposto indireto. O contribuinte, que é o vendedor, a distribuidora de energia, a empresa de telecomunicação paga, mas ele repassa para o preço. E o consumidor, nós outros aqui, é que suportamos. Há um dispositivo, um artigo no Código Tributário Nacional Brasileiro que diz que esses impostos, mesmo quando são indevidos, eles não são restituídos ao contribuinte, à operadora de telefonia, por exemplo. Por quê? Porque ela pagou, mas repassou para frente. Então, o risco de os estados terem que devolver fortunas para os consumidores ou para as operadoras, praticamente não há. Eu diria que não há. Há alguma discussão aí se as operadoras teriam ou não direito de pedir de volta, mas eu entendo que, pela jurisprudência dominante aí no país, não tem. Então, essa decisão é uma decisão que vale principalmente, ou seja, quem já ajuizou, tudo bem, está lá depositado, levanta o depósito. Agora, quem não ajuizou, o que vai acontecer? Os estados daqui para a frente não poderão mais adotar, cobrar essas alíquotas majoradas. Eles estão falando aí, são estudos que eu não tenho condição de avaliar, claro, não sou economista, mas numa redução de receita em torno de 26 bilhões de reais para os próximos exercícios, se todos tiverem que reduzir as alíquotas básicas. Bom, eu queria, Igor, agora fazer uma provocação para o senhor. O senhor falou sobre artigos de luxo, né? Há um tempo atrás, a telefonia era um artigo de luxo, quando ela chegou aqui, os telefones eram caros, nós pagávamos fortuna, uma fortuna para ter uma linha telefônica. Bom, hoje não, ele faz parte do nosso cotidiano. E aí eu pergunto ao senhor, aonde entra, por exemplo, o combustível? Ele também se enquadra nisso? Eu não tenho, pessoalmente, a menor dúvida. O combustível é o insumo básico da economia. Quando sobe combustível e toda essa discussão que nós estamos vivendo no atual momento no Brasil, o impacto na inflação, o impacto em todos os segmentos, porque tudo é transportado de um lugar para outro, ou quase tudo, né? Então você tem um impacto em cadeia na economia. É um insumo básico da economia, não é um bem de luxo. Eu penso que, talvez, assim, dizer que a telefonia no passado era um item de luxo, eu não sei, né? Era muito caro, era muito difícil, porque a gente era muito atrasado. Mas sempre foi, sempre foi um item fundamental, né? E hoje, cada vez mais, nesse mundo, repito, de hiperconectividade que a gente vive. Paulo Pozonove. Bom dia. Essas decisões do STF, essa decisão, ela não impacta a autonomia dos estados? E eu gostaria também que o senhor explicasse um pouquinho melhor o princípio constitucional por trás dessa decisão. Claro. Olha, o Supremo Tribunal Federal, Paulo, a função principal dele é guardar a Constituição. Isso é o que está escrito na própria Constituição, né? A guarda da Constituição. Então, é óbvio que toda vez que ele declara uma lei inconstitucional, seja federal, estadual ou municipal, o ente político que editou a lei não gosta muito, né? Está ferindo a minha autonomia, etc. Mas não existe autonomia acima da Constituição. Quem dá autonomia, mesmo a União, não é só Estado e Município, não. Quem dá autonomia à União, Estado e Município, competência para agir, é a Constituição. Não existe autonomia para além da Constituição. E alguém tem que controlar isso. O nosso constituinte definiu, aliás, seguindo aí uma tendência que é a majoritária no mundo ocidental, ou pelo menos que isso seja feito por uma corte suprema, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu não entendo que... Eu entendo que isso cause um dissabor para quem perde. Perder é sempre muito ruim. Mas eu não vejo nessa linha de quebra de autonomia, não. Eu penso que isso é absolutamente do jogo. O princípio da seletividade, de novo, os impostos, falando principalmente de impostos, não de tributos em geral, mas os impostos, eles são regidos por um princípio que é o da capacidade contributiva. Por exemplo, imposto de renda. Quem ganha mais, paga mais, até com alíquota. Não só porque 10% de 100 é mais do que 10% de 10, mesmo que eu aplique a mesma alíquota, mas eu tenho progressividade na alíquota, em nome da capacidade contributiva. Só que para os impostos indiretos, ICMS, por exemplo, eu não tenho como aplicar a capacidade contributiva. Porque, pensa bem, você tem uma certa padrão de consumo, padrão de riqueza. Então, você vai em uma loja comprar um produto. Outra pessoa tem um padrão de riqueza diferente e vai na loja comprar o mesmo produto. Acho que eu estou sumindo aqui. Estou tentando me ajustar aqui para não sair do enquadramento. Como é que a loja vai saber quão rico cada um de nós é? Ah, obrigado. Quão rico cada um de nós é, para dizer assim, ah, dele eu vou cobrar alíquota no arroz de 20%. Do outro eu vou cobrar de 10% porque ele é mais pobre. Isso é impossível, né? Numa economia de consumo de larga escala. Então, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso nos impostos indiretos. Como que se faz? Se faz pela seletividade. Eu digo o seguinte, olha, quem compra produto básico não demonstra riqueza. Pode até ser muito rico, mas se o cara está comprando arroz e feijão, ele não está demonstrando por esse ato riqueza. Agora, se ele está comprando um carro importado de altíssimo octanagem ou de altíssima cilindrada e tal, ele está demonstrando riqueza. Então, eu graduo a capacidade contributiva, não pela riqueza subjetiva da pessoa, porque seria impossível na loja, na fila do supermercado, o cara comprou arroz, a alíquota para ele é 20%, o outro comprou é 10%, quem que ia fazer isso? Não dá. Você teria que conhecer o patrimônio de cada um. Então, você faz pela seletividade. A alíquota é igual para todos os produtos, aliás, a alíquota para o mesmo produto é igual para todo mundo, mas as alíquotas são diferentes, segundo qual seja o produto ou serviço, segundo o nível de riqueza que o consumo daquele produto ou serviço presumivelmente revele. Nós conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Processos Tributários, Igor Mauler Santiago. Igor, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e explicações. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.